Tristeza não tem fim Felicidade sim Felicidade com uma pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve Mas tem a vida breve Precisa caixa o vento sem parar A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia de rei De pirata ou jardineira Pro tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade sim E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Tristeza não tem fim Felicidade sim Ah, felicidade como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve Mas tem a vida breve Precisa caixa o vento sem parar A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia direita De pirata e jardineira Pro tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim Fins alto. Fins alto. Fins alto. Tchau, tchau, tchau.